Ouvir dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção de seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer o homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar nada bem que eu pague Contém raiva E pudesse eu pagar de outra forma 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 Sei que um dia vais dizer E não vai ficar de outra forma Que seu償 Frau Muitos A CIDADE NO BRASIL